E estamos de volta para gravar mais um vídeo sobre as coisas que eu aprendi correndo todos os dias. Hoje vamos falar sobre comece com o mínimo. Quando você decide começar a correr todos os dias, você tem que ver. Bom, vou correr todos os dias e agora? E obviamente que você sabe, se vai correr todos os dias tem que ser um após o outro. Vai ter um, vai ter dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta, vários dias em sequência. E daí você fica pensando, como vou fazer isso? Por onde começar? E eu te digo, comece pelo mínimo. E o mínimo nesse caso é, pense na associação lá dos Strike Runners. Eles falam, eles pregam que você precisa fazer pelo menos uma milha por dia. Então se essa é a sua ideia, começar a correr todos os dias, orientado ou não, enfim, aí é com você, você começa pelo mínimo. Para correr todos os dias você não precisa fazer sempre dez, quinze, vinte quilômetros todos os dias, não precisa correr forte todos os dias. Você só precisa ir, só precisa correr. E como vai ser uma mudança na rotina, uma mudança no padrão da sua corrida, né, ir todos os dias, é interessante você não se botar muita pressão e começar pelo mínimo. Não vai, obviamente, todos os dias ficar só na uma milha, mas você não precisa se botar pressão nem nada. Se você está começando, está mudando tudo, né, para engatar aquela sequência toda, você vai precisar, né, é bom que não comece com uma coisa muito grandiosa, uma meta muito elevada. Todos os vídeos que eu já fiz antes falando, vão se aplicar aqui também. Você vai precisar ter disciplina, vai entrar na sua rotina, ter metas vai te ajudar, correr devagar também. Qualquer coisa nova que entra na sua rotina, você tem que se adaptar, é sempre mais difícil no começo. Então vamos começar lá pelo mínimo. Ah, quero começar a correr todos os dias, o que eu faço? Faz uma milha, depois faz uma milha e meia. Ou vamos sair das milhas, né, que milha é coisa lá dos Estados Unidos, bota aí cinco quilômetros. Primeiro eu faço ali um quilômetro e setecentos, daí depois faço dois, dois e meio. Ou segue sua planilha de treinos normal que você tem com treinador ou não. E nos dias off, o que seriam os dias de descanso, você sai e faz um trotinho de um, dois quilômetros. Aí a questão é você aceitar na sua cabeça, na sua mente, que vale a pena, que é legal sair para fazer, tipo, um quilômetro, dois, deve dar o quê? Uns dez minutos, doze, talvez quinze minutos de exercício no dia. Exercício no caso corrida, você pode fazer fortalecimento, outras coisas, enfim. Mas focando especificamente na corrida, você tem que colocar na sua cabeça que vai sair de casa e vai fazer só quinze minutos e voltar. E que isso não é demérito nenhum e que você quer fazer. Aceitando essas premissas básicas, você vai lá no seu dia off, faz uma milha, dois quilômetros e pronto. Volta para casa, está feita, a sequência está mantida. Então é isso, se você for começar a correr todos os dias, comece pelo mínimo. Ou coloque esse mínimo, essa meta mais fácil de ser alcançada na quilometragem, nos dias off ou quando não tiver um treino mais forte, só para você manter a sequência. E vai dar para perceber em vídeos futuros e até nos vídeos que eu já fiz, que as coisas se relacionam, elas estão interligadas. Eu busco um tópico, trago aqui para o vídeo, mas geralmente ele tem alguma conexão com algo que já foi dito ou vai ser, porque as coisas não são isoladas, né? Está tudo ali interligado e essa é mais uma delas, o mínimo você vai precisar. Vai ter o correr devagar, vai ter as metas, disciplina, rotina, está tudo ali junto. E eu vou tentando destrinchar os tópicos em vários vídeos que acabam pegando assuntos de outros também, porque não tem como fazer um isolado apenas sobre um assunto. Ele vai abranger outras áreas também. Deixa aí seu comentário sobre esse vídeo, se você já começou a correr todos os dias, se você quer, se você já tentou, se você começou pelo mínimo, se esse vídeo te ajudou. Enfim, deixa seu curtir, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, ativa as notificações aí e segue o Por Falar em Correr em todas as redes sociais para continuar ajudando e contribuindo na nossa produção de conteúdo. Fico por aqui, um grande abraço para vocês e tchau!